Música Galera, aqui quem fala é o Higgs, eu estou com mais vídeo E eu estou com vídeo de a série Higgs Survival galera Aqui no Minecraft, então vamos continuar aqui a série No último episódio galera, eu fiz essa casinha aqui Então vamos aqui, entrar aqui na casa Acho que no meu inventário, o que é que eu tenho no meu inventário, vamos ver Tenho quatro Ferro né No fornalho será? Não tenho fornalho Tenho que pegar mais alguns Algumas pedras Quero fazer uma fornalho Pra mim Olha só esses ferrozinhos aqui Olha que tem pedra, vou lá Aqui tem pedra Aí ó Por causa de pedra aqui Quebra rápido hein Aí ó Terminar aqui Tem quanto agora? Tenho quinze Tenho quinze aqui Pedra e aí eu vou fazer uma fornalha pra mim Atar esses blocos aqui E Ficar uma barra de ferro galera Pra mim Fazer alguma coisa aqui Eu vou ver o que é que eu vou fazer Vamos fazer aqui Uma fornalha Aqui a fornalha Ah bati foi ali Oi Vem aqui Vou botar Fornalha aqui Vou botar Alguns ferros que passaram Aí Madeira Agora sim Ah galera Já sei o que eu vou fazer hoje Vou fazer uma plantação Vai ser uma plantação bem aqui Lá da minha casa aqui ó Vai ser uma plantação que eu vou fazer Vou esperar aqui Enquanto tá Enquanto tá fazendo os ferros aí Eu vou bem aqui Vou fazer Mais algumas tábuas Peraí Peraí Aí eu faço agora o gaveto Aqui eu vou fazer uma Uma ferramenta aqui pra Aqui ó A ferramenta aqui é enxada Vou fazer uma enxada de pedra Enxada de pedra Aqui achei Tá vendo Terminou aqui Terminou aí ó Terminou de fazer os ferros Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Olha galera Comentei que o som né Que tá chovendo Aí Tudo bem pra escutar o som do jogo Vou botar pra você escutar aí Então agora Vamos fazer aqui Um balde né Aqui ó Fazer um balde Fiz o balde Pra me pegar água Boto aqui Agora só ir pegar água Ó Esse rio aqui tá massa Pega aqui água Esse mod Esse mod A textura aqui do Minecraft Tá massa Esse mod Só que tá bom Pra fazer mais uma fileira aqui Fileira Olha aí Aqui eu pego Boto aqui um balde de água Deixa eu botar esse bloquinho aqui Botei Pega mais água lá Peguei Agora bora lá Vamos botar Do outro lado Aqui ó Pega esse negocinho Aí Aqui tá água E eu vou só pegar a enxada E vou botar aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui Pra dar Pra mim fazer muito trigo aqui Ah Coisa que eu quero aqui Vai 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 Olha aí Galera Escreva nos comentários Alguma coisa que eu tô fazendo aqui No Minecraft aqui Viu galera Vê que se eu acho que é alguma coisa Achei Zubi Zubi Matei Vou logo dormir galera Pra Ficar de manhã Dormir aqui Pronto Vai de manhã Para a chuva também Olha aí Isso aqui no meu inventário aqui Vou deixar minha mão aqui sem nada Olha aí Então eu subi ali galera Com armadura Eu quero quebrar uma plantação Sai daí zumbi Quero armadilha só não Ai Morri galera Um culpa explodiu atrás de mim Minha plantação Ai 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 Matei Matei Ô galera Creep explodiu Vou pegar esses blocozinhos aqui de terra Vacilo Acabar de fazer minha plantação Pronto Ainda bem que não foi a plantação toda Só Só uma coisinha aqui Agora vamos terminar aqui de Pegar mais semente Vou botar a semente Vou botar a semente aqui pra A gente pegar a semente Já Por enquanto eu vou botar essas duas sementes aqui Ah não é três agora Ó Aí Três sementes Ovelha Peguei a ovelha Vamos lá Vamos lá Procurar a semente Galera Vocês viram lá que A minha plantação aqui ó Faltam algumas sementes Mas Olha aí ó Vou mostrar pra vocês aqui ó Tá boa a plantação aí ó Como o episódio de hoje era Fazer uma plantação Já fiz aqui ó Então galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Poxa aqui Like no canal E fui Tchau